De acordo com a Resolução 71-2009-AVOS do Conselho Nacional de Justiça, regime de plantão judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição, é correto afirmar que os tribunais e juízos adaptarão, conforme a necessidade, seus regimentos ou atos normativos no prazo de 120, 120, dias. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 10. Os tribunais e juízos adaptarão, conforme a necessidade, seus regimentos ou atos normativos no prazo de 90, 90, dias.